Olá, meus amores! E que tal aprender hoje a fazer uma hidratação de sucesso? Sabe aquela hidratação que você vai fazer o maior sucesso? É essa hidratação que eu estou falando e essa que eu vim trazer pra vocês hoje. Essa hidratação é maravilhosa, vai hidratar muito os seus fios. Deixar os cachos super formadinhos, brilhosos, definidos e ajuda a ter vários day afters. Se você quiser aprender a fazer essa hidratação de sucesso comigo, é só continuar aqui no vídeo. Então, vem comigo! Pra hidratação de hoje, você vai precisar somente de 2 colheres de máscara hidratante. A máscara que você tiver em casa, aquela máscara de sua preferência e que você ama. 1 colher de óleo de amêndoa. E 1 colher de maisena. Agora você vai misturar todos esses ingredientes. Agora você vai misturar todos esses ingredientes. E vai aplicar por todo o seu cabelo limpo, tá? Você vai lavar o seu cabelo somente com shampoo e vai aplicar essa misturinha. E vai deixar a limpo descansar por 10 minutinhos. E aí, tá pronto! Depois que você for enxaguar pra tirar essa hidratação, você já vai notar a diferença. O quanto seu cabelo está macio, enquanto ele dá aquela sensação de cabelo desmaiado, sabe? De cabelo super hidratado. Ela é excelente! Quando você tirar, é só condicionar e finalizar o seu cabelo como de costume. Você nota logo quando aplica já a diferença na aspereza, no ressecamento dos fios. E com o tempo de uso, o resultado só tem a melhorar. Eu espero que vocês gostem. Super fácil, como eu falei. Muito prática e de curto tempo, viu? Somente 10 minutinhos ali no cabelo. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou. De se inscrever aqui no canal pra saber das novidades em primeira mão. Um super beijo, fique com Deus e até mais!